Muito bem, olha, eu quero falar um pouquinho lá sobre a questão do Bolsonaro. Eu quero falar sobre a questão do Bolsonaro. A gente ouviu aí ele falar um monte de asneira, mais asneira. Eu nunca vi um presidente da república falar tanta besteira e tanta asneira como esse presidente. Eu nunca vi, tirando ele só o Trump, que já foi pro pau. O mesmo caminho deve seguir o Bolsonaro, eu acredito, porque ele está se derretendo aí politicamente. Inclusive, podendo ficar fora do segundo turno, tá? Pois é, podendo ficar fora aí pro segundo turno. Por quê? Porque fala muita besteira. E aí o bolsonarismo se lamenta do lulopetismo e também o lulopetismo se lamenta do Bolsonaro. Porém aí o governo do Bolsonaro, desastroso, vem aí desagradando a maioria da população e de uma forma crescente. Se o governo Bolsonaro piorar mais, do jeito que está, se piorar mais, é capaz de Bolsonaro ficar fora do segundo turno. E eu vou te falar um negócio pra você. O que a gente observa aí, ele está mantendo aí seu eleitorado fiel, que é, que o pessoal chama de gado, né? Que hoje ele torna aí de 15% a 20%. 15% a 20%. O eleitorado fiel do bolso, 15% a 20%. Não dá mais do que isso. Evidentemente que é uma intenção de voto bastante significativa. Mas essa quantidade de voto não garante ao Bozo uma vaga no segundo turno, né? E aí, meu amigo, já Moro já desistiu, né? O Mandetta e Luciano Huck também, Luciano Huck também já disse, né? Que desiste, desiste, não será candidato. O Mandetta também. E aí fica Ciro Gomes se fortalecendo, caso essas desistências aí dos três candidatos, pré-candidatos, Moro, Mandetta e Luciano, continuar, o Ciro se fortalece, né? E aí, eu vou te contar um negócio pra você. Quem vai papar isso no primeiro turno, eu tenho... Aqui é uma análise que eu tô fazendo, tá? Porque as pesquisas apontam aí, ó. Ah, mas as pesquisas mentirosas, estão fazendo pesquisa dentro dos presídios. Os bolsominos dizem que fizeram essas pesquisas dentro dos presídios, meu amigo. Eita, mano! Mas não é, não. É a realidade, eu acho que é a realidade. O Datafone vai fazer uma pesquisa dessa, tá certo? Pra perder sua credibilidade. É muita, é muita tensão de voto na frente, aí o Lula na frente. E do jeito que vai, eu se eu fosse o Bozo, eu me manteria calado por um tempo, tá certo? Porque ele e os filhos só falam besteira, só falam besteira, não promove nada pra desenvolver o país, não promove nada pra que o país realmente possa crescer. Nós estamos precisando de vacinas, estamos precisando de apoio nessa pandemia, mas eu não vejo ele promover absolutamente nada. Com certeza. E eu já disse aqui, torna a repetir, tá aqui, eu já até arrumei com um amigo meu emprestado, 5 mil reais, 5 mil reais pra quem me mostrar o que realmente, o que realmente esse governo do Bolsonaro fez para o pobre de bom. Que foi que ele fez de bom para a pobreza? Qual o plano que ajudou a pobreza? Porque a situação aí da pobreza é precária, precária. Estamos aí, cada dia que passa o aumento da fome, as famílias estão perdendo o poder de compra, o desemprego crescente, tá? E o Paulo Guedes só na dele, botando só no nosso. Esse Paulo Guedes que é o posto de piranga, que é o posto de piranga do Bozo. O Bozo sempre falou, o Paulo Guedes é meu posto de piranga. Eu espero que quando ele precisar do posto de piranga, o posto de piranga esteja seco, porque o posto de piranga dele deveria ser a população e não o Paulo Guedes, né? Quando ele procurar o posto de piranga, abasteça. Ô, não tem gasolina, tá lascado. Que é o que vai caminhar pra isso aí, hein? Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.